Eu estive de facto à conversa com o dono de outro restaurante, que não quis dar entrevistas, nem quer aparecer nas imagens, nunca pensou que este incidência atingisse a dimensão que está a atingir, mas eu conto sucintamente o que ele me contou esta manhã e repito, foi ele que me contou, portanto todas as informações que vou dar aqui foram dadas por ele. Ele tinha chegado de manhã, como chega todos os dias, para fazer a limpeza do restaurante e para preparar as saladas, quando tinha a porta do estabelecimento meio aberta, uma grade, estava meio fechada, entrou um grupo de pessoas que saía desta discoteca, que fica exatamente em frente ao restaurante Palácio do Kebab. As pessoas saíram, chegaram ao restaurante, pediram comida, ele disse que estava a preparar as coisas para o dia, que ainda não tinha nada feito, eles exigiram que lhes desse comida, disse-me que se tratava de um grupo de aproximadamente 25 pessoas, depois começaram a reagir mal pelo facto de lhes dizer que não havia comida, roubaram o terminal do multibanco, roubaram as chaves, roubaram um telemóvel, as coisas tinham à mão, começou a haver alguma agressividade, o dono agarrou numa faca para se defender, daí os ferimentos em algumas das pessoas que invadiram o restaurante, houve de facto um tiro, ou que houve um homem que houve um tiro, mas a pessoa que tinha a arma na mão, mostrou armas, mas disparou propositadamente para o chão. O que ele me diz é que nunca tinha acontecido nada do género aqui neste restaurante que está aberto há cerca de um mês, é normal haver muita gente aqui a seguir às noites de festa aqui desta discoteca, mas que nunca tinha acontecido nada assim. Quando o grupo saiu, ele disse que ainda entraram outras pessoas, mas quando o grupo saiu, eles voltaram a fechar a porta, apareceu a polícia cerca de 10 minutos depois, o dono foi também ao hospital, tinha apenas alguns ferimentos ligeiros, e agora está tudo normal, como ele faz questão de dizer, o trabalho vai continuar, foi apenas um incidente.